Por que as fabricantes de carros e motos fabricam carros com motores potentes, motores fortíssimos, com vários cavalos, que possam alcançar velocidades extremas, se nas grandes cidades do mundo inteiro você não pode correr ou não pode atingir uma alta velocidade? Por que ainda existe fabricação de carros assim? Essa foi a pergunta enviada pelo Antônio Elias. Vamos entender. As fabricantes ainda utilizam esses modelos de potência de motores para ajudar você no momento de necessidade de uma ultrapassagem, numa rodovia ou numa emergência. Outro ponto é quando você precisa dirigir em uma estrada mais inclinada, íngreme, que possa necessitar então de um motor mais potente para que você consiga dirigir da maneira que você precisa numa estrada assim. Mas a grande verdade não é nenhuma nem outra. A grande verdade é que as montadoras têm uma grande guerra de concorrência com outras montadoras, com outros veículos. A partir do momento que elas começarem a diminuir a potência dos seus motores, isso vai mexer diretamente com o status e a questão do luxo das pessoas. Hoje, você comprar um carro com motor potente, isso significa status, luxo. Eu tenho um carro potente. Então as fabricantes não vão querer dar esse tiro no pé. Porque na hora que ela falar que vai diminuir a potência para se adequar às leis de trânsito, ninguém vai mais olhar de modo favorável para esse carro. E ela vai começar a perder então clientes. É por isso que você vê uma guerra de disputa de motores potentes com consumo baixo de combustível. A receita é essa. Oferecer carros potentes e econômicos. Mesmo que você nunca vá usar a potência completa do seu carro. Mas pelo menos você vai ter um carro com motor potente.